Eu gosto de pensar no que eu faço como documentário fotográfico, contar histórias, compartilhar essas coisas que você viu, viveu, é a verdadeira vocação, é o DNA do fotógrafo documental. Eu penso muito dessa forma, eu vejo dessa forma também. Eu comecei a fotografar há 15 anos, fiz um pouco de tudo, mas a minha verdadeira paixão é me dedicar a um contexto onde eu conheço pessoas, onde eu conheço um local, conheço uma cultura e eu trago um pouco dessa vivência que eu tive através de uma pequena série de vídeo fotos. É isso que o fotógrafo faz, na verdade, ele traz um pouco daquilo que ele viveu para compartilhar com outras pessoas. Algo que parece tão comum hoje em redes sociais, que todo mundo faz, é a vida de nós fotógrafos. O documentário fotográfico, eu entendo que seja você dar o seu testemunho sobre suas opiniões, interpretações, seus sentimentos mais profundos sobre algum tema. Eu pude me dedicar a um primeiro grande projeto autoral super interessante em 2008, onde eu fotografei países emergentes. Em 2011, eu me dediquei a fotografar lugares ameaçados do planeta, lugares que corriam algum tipo de risco ambiental, cultural, em função da ação do homem. Em 2013, eu me dediquei a fazer um projeto muito interessante, um projeto sobre alguns lugares que passaram por mudanças bruscas na história e que a vida ali mudou da noite para o dia. Locais como Cuba, como Berlim, Nova Iorque depois do 11 de setembro. Então eu fiz histórias individuais desses locais e depois misturei tudo. É um projeto que eu chamei de Teno e Linha. E por fim, tudo isso me levou a fazer um projeto que é o meu trabalho atual, que se chama Jornada do Rinoceronte, onde eu me interessei em documentar a crise mundial dos rinocerontes, o que esses animais estão passando, tudo que eles viveram, tudo que vivem, depois de viverem mais de 50 milhões de anos, vivem a sua aurora existencial agora no planeta. Exclusivamente por causa de caça, caça furtiva. Então esses bichos estão se extinguindo por pura ganância e isso me tocou bastante. A mim interessa muito mais temas e assuntos ligados às grandes preocupações da nossa sociedade, do nosso planeta, temas ligados às grandes cidades, temas ligados ao meio ambiente, os grandes dilemas e as preocupações que a gente vai enfrentar daqui pra frente como humanidade, do que uma manifestação puramente artística e criativa e abstrata. Essas coisas não me interessam. O fotógrafo não dispõe necessariamente de informações privilegiadas que o qualifiquem a mostrar a coisa como ela é. O que ele faz na verdade é mostrar a sua interpretação sobre alguma coisa. Então você só pode interpretar alguma coisa quando você passa a conhecê-la minimamente, quando você tem opiniões formadas sobre aquilo. E você só passa a ter opiniões formadas quando você está muito envolvido com alguma coisa. Por isso que os processos fotográficos, os processos de criação, técnicos, eles requerem tempo, envolvimento, que indita essa demanda de energia e de tempo envolvido é o próprio tema. A fotografia documental, ela pressupõe o aprofundamento. Não é regra, não é via de regra, mas é uma consequência natural que esse aprofundamento faça com que o fotógrafo se envolva no longo prazo com esse tema.